É o Connor? Eu mesmo. Oi, Connor, eu peguei o seu número aqui, tudo bem? Claro, claro, o que que tá mandando? Então, eu vi você mais cedo na praça hoje, nossa, eu te achei muito linda. Ah, não brinca com meu coração, não! É sério, nossa, assim, achei um estilo totalmente diferenciado. Aí eu fiquei bem interessada em te conhecer melhor e eu descobri, pela quem que ela te conhece,